Quatro deputados e um senador dos Estados Unidos pediram, formalmente, que o visto de entrada de Alexandre de Moraes Maduro no país seja cancelado. Quatro deputados e um senador dos Estados Unidos pediram, formalmente, que o visto de entrada de Alexandre de Moraes Maduro no país seja cancelado. A solicitação se estende também aos demais ministros do STF. Os parlamentares do Partido Republicano argumentam que os magistrados do Supremo, em especial Moraes Maduro, usaram seus cargos para silenciar a liberdade de expressão. A principal citação no documento foi a determinação de bloqueio do ex. O texto, que chama Moraes de ditador totalitário, foi enviado para o secretário de Estado do país, Antony Blinken. Ô Arthur, a gente não sabe, mas ouve-se dizer, eu não sei se é verdade, que ele tem imóvel nos Estados Unidos, certamente tem aplicação, mas, independentemente, tenha ou não tenha, hipoteticamente, também se poderia pensar num bloqueio de bens? Poderia. Agora, olhando por outra perspectiva, não sei do ponto de vista da lei americana, se o ministro tiver um imóvel lá, ele pode ser impedido de entrar no país e ter acesso ao imóvel que ele tem? Seria algo polêmico. Agora, certamente, Pavinato, conhecendo o perfil do nosso STF, se isso vier a acontecer, o que eu acho que é o provável... Qual é o perfil do nosso STF? É um perfil bélico. Bélico. Político. Bélico é que bonito. É. Não, bélico de... Ah, tá. De bericoso. De guerra, né? De conflito. Eu sei, estou me fazendo de idiota. Eu não ficaria abismado se houvesse uma retaliação na mesma moeda, ou seja, que o Supremo daqui sugerisse o cancelamento de vistos de todo o judiciário americano para vir para o Brasil. Aí eu lhe pergunto, que juiz da Suprema Corte americana vem para cá? Não, nenhum, mas é a questão simbólica e diplomática, né? Aí geraria uma crise diplomática. Ah, que crise! Nossa, que crise! A crise já foi gerada, né? A crise já foi gerada e não foi só por parlamentares republicanos. Em entrevista recente na Casa Branca, a representante do governo americano, quando questionada sobre o bloqueio do ex no Brasil, ou seja, ela está falando em nome do governo americano, ela disse que lá eles não permitem esse tipo de coisa e que eles são contra qualquer tipo de repressão, de expressão jornalística ou social, principalmente em relação a redes sociais. Então, essa crise diplomática está sendo criada desde que o governo assumiu. Desde que o governo assumiu, ele cria essas crises, deixando o navio iraniano a portar no Brasil, estreitando o relacionamento com países e ditadores. E por isso os Estados Unidos embargam países, por ter relação com o Irã, vale lembrar. Exato. Nós estamos entrando num looping agora, num looping que me lembra o Pavinato, que a mesa estava falando sobre o nazismo. Olha, noite dos cristais. E para quem não sabe o que foi a noite dos cristais, foi quando houve, o pessoal arrancou a força, os judeus das suas casas e quebraram tudo, inclusive espancando e matando judeus. Noite dos cristais, deportação de judeus para os campos de concentração, o banimento do comunismo, de certa forma, da Alemanha, na época, com o incêndio dentro do parlamento, o incêndio no parlamento alemão, tudo isso causado pelos próprios nazistas. E sabe o que eles falavam para a população? Que o judeu, ele era o mal da economia, porque o judeu financiava a maioria das empresas e das pessoas lá na Alemanha, eles eram os bancos, então ele era um mal, ele era um câncer lá na Alemanha, por isso que o judeu precisava, ele explorava a população, então por isso que ele precisava ser banido, mas o dinheiro ficou, eles pegavam o dinheiro para eles. E sabe com isso? Com esse antissemitismo, eles colocaram isso como uma razão para justificar o que foi feito. Então tomem cuidado, aqui no Brasil a gente está tendo uma série de coisas estranhas acontecendo para tentar justificar outras coisas mais estranhas ainda. E sabe quem sempre dá o aval para coisas estranhas? O senhor, a senhora, a população, a população não pode se render a qualquer tipo de informação. A população, através de uma revista séria como a Oeste e outros jornalistas sérios que ainda temos no Brasil, tem que justificar e questionar as ações corretas e incorretas. Hoje nós vivemos tempos estranhos. Todo mundo que dá o aval, no final das contas, fortalece o oval. Então abram o seu olho para não tomar no redondo, falando em geometria. O X acabou de anunciar o representante legal aqui no Brasil, o escritório Pinheiro Neto Advogados, e mencionou aqui o André Zonaro, Jaqueta e o Sérgio Rosenthal como advogados deles agora para tratar direto com o Supremo. Mas esses eles colocaram já, porque o escritório eles já tinham anunciado. Esses são os representantes legais mesmo. E quem é que vai ser o representante legal do X-Videos? Eu também quero saber. Ou vão bloquear? Isso é irrelevante. Nós vamos ter que ver o quê? Brasileirinhas? E olha, o Sérgio Rosenthal, quero comentar uma coisa sobre o doutor Sérgio Rosenthal. Sérgio Rosenthal, um abraço ao meu amigo Sérgio Rosenthal. Uma vez ele disse para mim, eu não trabalho para bandidos profissionais. Aí eu perguntei, doutor Sérgio, o que é bandido profissional? É aquele que tem como profissão fazer coisas erradas para ganhar dinheiro. Não trabalho para bandido profissional. Um dos profissionais da parte de direito mais sérios que nós temos no Brasil, Sérgio Rosenthal. Então está muito bem representado o X agora no Brasil. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, para cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Olha, o Arthur comentou da retaliação de não poder vir ministro da Suprema Corte americana para cá. Olha, eu há mais de 20 anos frequento a faculdade da USP. Nunca vi um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos ir lá dar uma palestrinha. Esse é o ponto. Só quem tem a perder é o Brasil. Acho que o professor vai falar disso com mais profundidade, porque ele entende de relações internacionais. Mas o ponto é que, primeiro assim, que esses quatro deputados e os senadores são certíssimos. Qual é o ponto do despacho? E falaram a palavra correta. O Brasil precisa ser reconhecido assim internacionalmente. Disso virão problemas para o Brasil? Isso é a menor sobra de dúvida. Mas se é um dos caminhos para a gente tentar dizer o que está acontecendo aqui dentro do nosso país e resolver o problema, a gente vai ter que gastar essa ficha também. Eles usaram a palavra, assim, o termo correto. É uma ditadura, é um ditador totalitário. Eles falaram com todas as palavras. Alexandre de Moraes é um ditador totalitário. Não é que a direita ou qualquer pessoa que tenha opinião contrária ao Alexandre de Moraes e CIA desrespeite a democracia. Não, não. Nós respeitamos a democracia, nós respeitamos o STF, nós respeitamos a justiça brasileira. Quem nós não respeitamos é o Alexandre de Moraes, porque ele não tem comportamento democrático. Ele tem comportamento de ditador. Então, eu acho, sim, que é excelente. Eu queria, inclusive, que acontecesse, que fosse efetivamente feito essa sanção. Não sei como ficariam os bens dele, certamente ele deve ter dinheiro aplicado também. E chamo a atenção que eles querem estender aos demais ministros do STF, que estão vendo o que está acontecendo e o silêncio os torna conivente com a ditadura imposta pelo Alexandre de Moraes a todo o país. É o silêncio dos indecentes. É o silêncio que precede o esporro. Eu vou... Então, primeiro, se você curte, que é o preço deste programa, quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito, vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. O segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a pombo correio. Não é pombo correio do banheiro. É o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo, mylibert.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais. Quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo, aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar, não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas.